E tamo aí! Castelo Zé dos Montes. Vai entrar aí também? Chegamos! Tá brincando! É outro ataque e não é mais rápido não! Deixa aqui! Deixa aqui mesmo! Então deu boa galera! E tá aí o Castelo Zé dos Montes! Olha só! Que doido! É um jacaré! Que doido! Feito de pneu! E daí é massa hein! Que doido! É muito bom! Que doido! Que doido! Que doido! Que doido! Que doido! É muito bom! É muito bom! Que doido! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Caramba, bicho. Que susto a mi? Cara, que doido. Aqui tem uma subida. Ok. Que ingressão. Caramba. 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 Vamos lá. 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 Vale a pena. Vamos lá. Cabaceira. Vamos lá. 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 O que é isso?